Um ano de aniversário, arrasa no blog. Uma salva de palmas para o blog, a gente está fazendo sucesso aí. Divulgando, e acho que isso que é importante. Estou divulgando a dança imparcialmente, falando bem de todo mundo. Numa área que às vezes a gente sente fora um pouco disso. E elas estão fazendo um trabalho muito bacana. Estão crescendo, e é assim que tem que ser. Eu fico muito feliz de elas estarem aqui, comemorando esse aniversário aqui na Caixanda. Dividindo com a gente essa energia aqui, que a gente já tem em todos os exercícios dos filhos. Essa energia maravilhosa aqui, que é graças a vocês, outro dia eu falei sobre isso. Que essa energia só acontece, porque as pessoas, quando vêm pra cá, sabem que aqui é um lugar que a gente respeita todas as pessoas. A gente nunca pensou... Ó, vai dar pra nós dois aqui não, olha. Tá magreiro? Tá fazendo dieta? Dieta da sua. Então é o seguinte, o Léo vai começar a tocar agora. E daqui a pouco, vão ter algumas apresentações de dança aí, que foram convidados, né? Por elas mesmas. Tem gente que não chegou ainda. Então nós estamos esperando aqui. Aí vai rolar as apresentações. E depois disso, vão entrar outros DJs também que foram convidados. Também que não chegou ainda, né? O cara não chegou ainda não, né? Não chegaram. Só mais dois, né? Então, aí... Daqui a pouco. Daqui a pouco vai rolar as apresentações.